Fala madame, é o flow 07, 0, 0, 7 Tá botando o big clássico, bate a vista no histórico Nesta noite somos arma, fogo, pago Tô fumando áspera, essa nigga tá com gada As queca para nath e não toca para nada Eu tô com balanada, e ele entende nada Nem que eu fiz um hit, a cat hit no ponto de pizza do pai Eles mentem pra carai Assume com a mina dele Duvida do meu bonde que cê cai Mano que eu não ligo tanto faz Sabendo que eu sou sujo, não vai mexer nunca mais E meus vestes deixa claro que nós tamo de cabeça Mano que cê poda pro sistema Acende a crema Mano que essa mina muda certo Vai dar problema E meu copo também roxo, tudo pelo exposto Querem meu dinheiro, trocaria na minha mulher Vou perguntar lá pra ela, mas vou lá do que que é Vou lá do que que é E ela tem linda o meu boné Olha lá pro doca, mas não bota a pé Olha e pergunta por que que nós é Agora pergunta do que que cê quer Que nós somos tipo máfia Na geral de terror clean Esse é de farda, me chama de zin Da carina é minha derrota, aparece lá no fim Enquanto isso, o Natal é de mim Escuta a beat, ó Uma se incorpora na caneta, pique É uns trago no G, yeah Mano só cuidado senão cê vai passar mal Passamos de pés Passamos de pés Com as nota de cem Passamos de pés Com as nota de cem E as gada também Toca do flow de Dubai Ela pergunta pra onde nós vai Dinheiro na bolsa da Gucci e da mina Tem droga na back da Dida Dubai Passamos de pés Com as nota de cem E os pico faz E as gada também Toca do flow de Dubai Ela pergunta pra onde nós vai Dinheiro na bolsa da Gucci e da mina Tem droga na back da Dida Dubai Yeah, troca do flow de Dubai Ela pergunta pra onde nós vai Dinheiro na bolsa da Gucci e da mina Tem droga na back da Dida Dubai São nós complicados Assim que damos conta do recado Não deixaram nenhum recado Minha vitória é muito vaga Frala, dinheiro é muito caro Começaram com a modelo no céu Começaram com a modelo no céu Tô virando um pesadelo Tô na carta do papel Tô acordando com essa medo Que minha mina tá de anel Seu kit é mais caro Do que seu flow Minha meta é ser mais caro Do que eu já sou Minha meta é muito alta Levanta um gol Oh, 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 oh Troca quando perde Põe o beat ele parou Troca quando perde Põe o beat ele voltou Bota na minha frente Respeita meu produto Aqui nós tamo Me vai longe Olha você e vai de novo Passamos de pés Com as nota de cem Os pico faz E as gada também Toca do flow de Dubai Ela pergunta pra onde nós vai Dinheiro na bolsa da Gucci e da mina Tem droga na Gucci e da mina Tem droga na Gucci e da Dubai Passamos de pés Com as nota de cem Os pico faz E as gada também Toca do flow de Dubai Ela pergunta pra onde nós vai Dinheiro na bolsa da Gucci e da mina Tem droga na Gucci e da mina Tem droga na Gucci e da Dubai Toca do flow de Dubai Ela pergunta pra onde nós vai Dinheiro na bolsa da Gucci e da mina Tem droga na Gucci e da Gucci e da mina Tem droga na Gucci e da Gucci e da Dubai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma